Música Acaborei essa prova já há algum tempo e agora vou realizar o sonho de fazê-la, né? Música Espero ter uma boa diversão Música E eu acho que vai ser incrível, a ansiedade está batendo forte Música 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 Terminar bem, que não me falte o ar e ter ganas de seguir correndo Música 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 Excelente, o circuito está bárbaro, me encantou Música 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 Tá divertida, tá quente, mas o calor é nosso amigo, o calor dá força pra gente Música Música Uma prova desafiadora, superando os limites, e eu acho que essa parte é a mais incrível Música 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 Agradece, vibra, vibra, manchete do jogo Música 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 Música